Eu quero lhe contar uma história importante sobre como aposentadorias e fundos de pensão de trabalhadores na Europa e na América do Norte são usados para expulsar pequenos agricultores de suas terras na América do Sul. Muitas pessoas investem parte de seus salários em fundos de pensão. Todo esse recurso é administrado por um grupo pequeno de empresas financeiras que decidem como esse dinheiro será investido. Ao mesmo tempo que as administradoras de fundos de pensão têm o objetivo de gerar o maior lucro possível, também precisam seguir regulamentos de responsabilidade ambiental e social. Uma tendência crescente dos fundos de pensão tem sido comprar terra agrícola em vários países e no Brasil, especialmente na região de Balmapito, onde se expandem os monocultivos em grande escala. Latifundiários brasileiros usam seu poder para fraudar documentos e expulsar os camponeses e assim vendem as terras para investidores estrangeiros. Isso gera aumento de conflitos, violência e assassinatos de camponeses. Existem leis no Brasil que deveriam proteger essas comunidades e proibir a compra dessas terras por empresas estrangeiras, mas algumas empresas descobriram formas de burlar a lei. A TIAA Cref está entre as 100 maiores empresas do mundo e administra fundos de pensão internacionais. Um relatório recente revelou que a empresa criou uma estrutura complexa com parceiras brasileiras para esconder seus negócios com terra. O relatório também revelou que a TIAA Cref comprou terras de um latifundiário brasileiro acusado de grilagem, fraude e violência na região de Balmapito. A TIAA Cref argumenta que os seus investimentos são responsáveis, mas as investigações revelam que a empresa esconde seu envolvimento com grilagem de terras. Se você tem fundos de pensão, procure saber se as empresas administradoras investem em terras agrícolas e demande que revelem publicamente os detalhes sobre tais investimentos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.